Gente, atenção aposentados e pensionistas do INSS, viu? A partir do próximo ano, a realização da prova de vida volta a ser obrigatória e para todos. A Tati Simon preparou uma reportagem para a gente explicando um pouco mais sobre o assunto. Aposentados e pensionistas do INSS devem ficar atentos para a retomada da obrigatoriedade da prova de vida a partir de janeiro de 2022. O calendário vai seguir o mês de aniversário do beneficiário e aqueles que ainda não fizeram a prova de vida em 2020 e 2021 devem atualizar os seus cadastros até abril do ano que vem. De acordo com o INSS, cerca de 3 milhões e 300 mil aposentados ainda não fizeram a atualização cadastral neste ano. Se até o ano que vem a prova de vida não for feita, aí o beneficiário pode perder o direito à aposentadoria. Em caso de atraso, o INSS continuará pagando as parcelas por dois meses, mas manterá os valores bloqueados. Se o aposentado não fizer a prova de vida em seis meses, o benefício passa a ser cancelado. É o que explica a gerente do INSS de Três Lagoas, Rosane Ballerini. A prova de vida tem que ser feita no mês do aniversário. Como nós tivemos esse período sem suspensão, o INSS retomou a partir do mês de setembro o bloqueio de pagamentos pela falta de prova de vida. Então as pessoas têm que comparecer nas agências bancárias para efetivar a sua prova de vida. Quem teve o vencimento da prova de vida entre novembro de 2020 e junho de 2021, o prazo para atualização cadastral é janeiro do ano que vem. No caso de vencimento entre julho e agosto de 2021, a prova deve ser em fevereiro do ano que vem. Beneficiários que tiveram o vencimento entre setembro e outubro de 2021 precisam fazer a prova de vida em março de 2022. E por fim, vencimentos da prova de vida entre novembro e dezembro deste ano terão que atualizar o cadastro em abril de 2022. A atualização do cadastro pode ser feita em agências do INSS e em caso de dificuldades de locomoção nos bancos, onde os beneficiários recebem as parcelas ou até mesmo pelo aplicativo Meu INSS. Neste caso, o aposentado deve ter biometria facial cadastrada no sistema. Nós temos hoje algumas pessoas que foram selecionadas para que seja feito por biometria facial. Quem são essas pessoas? As pessoas que têm CNH válida ou título de eleitor válido já com reconhecimento facial. Essas pessoas vão receber no INSS uma notificação, vão fazer a identificação biométrica facial e a prova de vida será feita pelo seu celular, pelo aplicativo do Meu INSS.